Oi, eu sou a Gília Moraes e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Luisa. Oi pessoal! Do canal Luisa Vinko. E o canal dela vai estar aqui em cima nos cards. Porque hoje a gente está aqui no Parque Vila Lobos para fazer um desafio super legal. Que é desafio invertido. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. E quem vocês acham que vai ganhar? Eu! 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 Eu vou ganhar! 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 Ah, então fica até o final para vocês verem quem vai ganhar. Então bora para o vídeo! E esse é o primeiro lugar do desafio. Eu pisei no barro. E a gente vai ter que ficar aqui em cima. E a gente vai ter que andar ao contrário. É. Então vamos lá. Vai, o primeiro vai começar a Gília. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica assim, só fica Fica assim Olha, olha a Luísa